Tudo aconteceu e buscando forças eu estou Tento imaginar que foi só um sonho que passou Mas acordo e percebo que a dor já é pura realidade E percebo que quem fica é que precisa de Deus o grandinho a mim Corro pra quem pode me ajudar Corro pra quem pode me salvar Deus, seja o meu consolo Deus, apague esse choro Deus, não preciso entender mais Me ajude a suportar Deus, me mostra um mundo novo Deus, me faz sorrir de novo Deus, só contigo eu irei recomeçar Não sei muito bem o que é que vai acontecer Não sei onde nem o que fazer para você Mas quando me afogamos e esperamos Sei que nunca me abandona E que essa tempestade vai passar Ter dias de bonança Vai, segura firme na minha mão Vai, sustenta o meu coração Deus, Deus, seja o meu consolo Deus, apague esse choro Deus, não preciso entender mais Me ajude a suportar Deus, Deus, me faz sorrir de novo Deus, só contigo eu irei recomeçar Parece que ouvindo me chamam Pra que eu levante e tenha esperança Pra voltar ao campo de guerra E lute enquanto esteja em terra Só assim eu vou conseguir Mas preciso tanto de ti Deus, Deus, seja o meu consolo Deus, aplaque esse choro Deus, não preciso entender mais Me ajude a suportar Deus, Deus, me mostra o mundo louco Deus, me faz sorrir de novo Deus, só contigo eu irei recomeçar 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 Aleluias! Olá pessoal, como vai? Tudo em paz? Pra você que não é inscrito, se inscreva no canal Deixe o seu like, ative o sininho para notificações Hoje eu fiz o cover dessa linda canção de Stephanie Cardoso Consolo Já ia esquecer a letra da canção Eu espero que Deus tenha falado contigo Assim como ele falou comigo através desse louvor Até o próximo vídeo É pra você que não é inscrito Se inscreva no canal Deixe o seu like Compartilha E ative o sininho para notificações Que Deus te abençoe Até o próximo vídeo Se Deus quiser ... ... ...